Fala galera, tudo tranquilo? Sinistro na área? E vamos lá jogar o Arma 3 Campanhas Continuar exatamente de onde a gente havia parado, né? Não lembro muito bem qual que era, como que era, né? Eu acho que eu nem cheguei a começar a fazer outra missão Mas vamos ver, na hora que eu bater o olho, se eu já fiz, eu vou lembrar Mas acho que não, acho que eu tinha acabado de chegar no acampamento lá, né? Na base Vamos ver, vamos ver, vamos ver Valendo! Isso, tinha acabado de chegar Agora sou um boi na preta Cadê meu óculos? Pô, eu preciso do meu óculos, velho Tá aqui o meu óculos, mas eu não... Ué Nossa, meu óculos acho que bugou Onde que eu tenho que ir mesmo? Não tem... Ah tá, agora que apareceu Apresente-se E aí? Parece que Miller preparou um tipo de operação de suprimentos para hoje à noite É lógico, mano, é nóis Caminhos entrecruzados Tarefa atribuída Pô, meu óculos, acho que quebrou meu óculos Deve ter tomado um tiro na cara e quebrou Esse cara me lembra alguém Que era algum ator famoso Só que eu não lembro quem No peito dele tem uma bandeira da Inglaterra E no peito do outro tem ali É uma bandeira americana Ó, bandeira americana no braço Opa É... Cadê? Cadê? É... Encontrar-se Mas e os suprimentos? Eu tenho munição? Tenho... Tenho granada aqui Tipo, primeiros socorros Ó, ó Devia largar esse bacu de mergulho, né Eu não acho que eu não vou precisar, né, dele A operação começa em 10 Vamos tirar, vamos carregar um Um bagulho mais útil, né Rádio, munição Munição Arma Vamos ver a arma Trocaria Suporte Mira laser COG vermelho Emite luz visível no modo de intensificação Ah, tá, é... Mapa kit Kit de primeiros socorros Pegar uns 3 Não vai mais Não vai mais Já... Já foi, né Tirar essa porcaria aqui Mochila Eu preciso de um colete Eu quero um colete Cadê? Ó, um óculos aqui Óculos esportivos Quero um óculos desse Aê Pegar um colete A prova de balas Colete tático Colete a prova de balas, mano Aê É... Vamos colocar o que nele Vamos colocar mais uns Kit de primeiros socorros aqui Porque... Sei não Eu acho que o negócio vai pegar, hein Vamos pegar mais munição Eu só espero que o Cap'n Miller Sabe o que ele está fazendo Nós realmente não temos muita escolha agora Sim, e isso é o que me preocupa A de munição Estanagem 30 balas Fechou Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O cara falou que ia começar em 10 10 minutinhos Tem visão noturna Aê Cheguei, galera Ó os caras tudo com visão noturna Iniciando a operação Caminhos entrecruzados Encontre-se com os soldados da FIA E se reabasteça no depósito deles Isso aqui Reagrupe-se com o resto da Alpha Que está aguardando na saída do acampamento Maxwell Nós estamos aqui E aqui é o nosso encontro Encontre-se com o contrato de Miller e Nikos Ele vai estar aqui Ao sul do acampamento de Maxwell Esse é o acampamento de Maxwell Tem que vir aqui Reencontrar uma galera Vim aqui Encontrar um contato chamado Nikos Reabasteça na zona de Conor Aqui, então Vamos ter que descer Reabastecer aqui No mínimo Daqui até aqui Pelo menos Vai ter uma guerra desgracenta Volte com Os suprimentos ao acampamento Beleza Então vamos lá Vamos Parece simples Mas é lógico Que não vai ser A guerra é muito simples Mas Nela As coisas mais simples Se tornam muito difíceis Karl von Klaus-Witz Klaus-Witz Klaus-HandRy Penh Klaus-HandRy Penh Klaus-HandRy Penh Vem de uma vez Vem de uma vez Vem de uma vez Como que apaga a luz Ah Você está louco Vamos usar aqui o Night View Night Google Ali é onde temos camarada Por que que eu tava ali? Vamos deixar sempre. Vamos. Pegue o pacote. Há um par reserva de óculos de visão noturna também. Vamos pegar aqui. Aê. Pô, eu deixei minha mochila pra pegar a outra. E agora? Onde que eu vou? Eu tenho que ficar aqui, ó. Tá vendo esse negocinho que tá passando aqui na tela? Eu tenho que ficar ali. Mais ou menos. Apertar Ctrl, ele muda duas vezes, ele muda... Miller sentiu um contato de resistência. Ele está ligado com um pincel no Elthus. Elthus? Sim, eu tenho a impressão de que ele é em cunhadura. Eu tava apertando o C. Então, com respeito, Sra. Onde é Miller agora? Não? O que eu apertei? Agora sim. Coordinei o recon, eu acho. Mas você tá certo. Se eu aperto duas vezes, ele muda a empunhadura. Se eu aperto a C, ele muda. Se eu aperto duas vezes, ele fica em posição de descansado. Eu não tenho toda noite. Você está morto. Se eu apertar duas vezes, ele fica na posição de... Combate, né? Que seria combate. Tem um cara ali, ó. Líder do grupo de combate. Eu tenho que descobrir como que faz pra andar. Só andar de boinha, sabe? Porque nem eles andam... Os caras jogam uma granada no meio aqui e matam todo mundo. Andar, cadê? Opa! Opa! Ela explodiu lá. Tarefa cancelada. Reabasteça. Salvando o jogo. Informação em linha. Onde que eu tenho que ir? Onde que eu tenho que estar? Olha lá os tiros traçantes lá, olha lá. O coro tá comendo ali, hein. Onde que eu tenho que ficar? Cadê a minha setinha? Ah, eu tenho que estar ali, ó. Por que que eu tenho que ficar aqui? rolar? Ó, que muito louco, hein. Vai falar sério, hein? Não fala sério, hein, ó. Tira até uma print screen. Ih, apertei o botão errado. Eu não sei como que tira uma print screen, ó. Eu lembro que era F12, mas se eu apertar F12 aqui ele não faz nada, olha lá. Acho que eu devo ter mudado o botão e não lembro qual que é. Não tem problema. E eu passei no meio das árvores aqui. Ah, travei na árvore aqui, peraí. Pera por mim. Eu não sei, Cary, só continue movendo. Alpha, Conor tem ido escuro. Parece que a A.A.A.M. se moveu aqui. Eles provavelmente atingiram as torres abandonadas perto também. Pega esses arvores fora daí. Secure essas suprimentos. Agora eu tenho que ir para o outro lado. Vamos fazer o nosso melhor, Falcon, fora! Cary, Doc, em mim, estamos flancando à esquerda. Vamos flanquear pela esquerda. Entendemos. Entendeu. Entendeu, Manolo. Vamos ver se eu... Ah, não está tão escuro assim. Tem um carrinho aqui. Ninguém viu o carrinho ali. E aí Ele fala que... 75 metros. 75 metros. Ele aparece nessa seta aqui. Onde eu... Teoricamente seria a minha posição. Mas eu não preciso ficar nela, viu galera. Preciso ficar exatamente nela. Tenho que descobrir como que faz para mim andar de boinha. Vamos ver agora. Eu já vou matar a pau já. Cadê? Comum, armas, visão, multijugador e movimentação da infantaria. É... Avança lentamente. Ah, não tem. É por isso que não dá. Vamos colocar... Sei lá. Putz, pior que... Tanto botão que se você apertar um errado... Ó. Eu ia colocar Z. Já ia... Fazer cagada. O control... Ele faz aquele esqueminha lá de ficar descansado. Se bem que eu não vou usar, né. Então... Fazer o seguinte. Aí. Cadê agora? Já vem aqui. E tiro. Vamos ver se deu certo. Porque eu também não manjo muito bem. Ih, não deu não. Não tá... Ah, agora... Só que ele vai sozinho. Ah, eu... Cadê? Você tá atirando na placa. Ah, tem um malolo ali, ó. Isso, entra na minha frente. Sua anta. Eu peguei, né, na verdade. Nossa, agora ferrou. Porque eu tô... Apertando os botão aqui. Se não tem ninguém nem da casa. Salvando o jogo. Não, eu não vejo Nikos. Doc, check his driver. On it. Não, ele não está respirando. Fica. Ok, vamos continuar. Form line. Falcon, você está segura. Over. Bom trabalho. Procidem para o LZ Connor, imediatamente. On the way, out. É, não deu muito certo o negócio do control. Ó, tem uma base lá, ó. Eu tô vendo o Manolo lá, ó. Tem um fuzileiro, um líder da equipe. Travei na... Na varetinha. Olha, ele vai me estar lá, tá vendo? Mais ou menos ali, né. Mas você tá louco que eu vou ficar aqui? Eu seguro o control aí e ele anda devagar, ó. Eu não sei se é aqueles caras que eu tenho que matar, tá? Out of ammo. Carre, re-arm. Você perdeu um. Mano, engajar a machina gunner, front. Soldado, 100 metros, front. Mano, carre, atacar aquele rifleman, southwest. Mano, 100 metros, right up ahead. Target down. Eu preciso de um ajuda aqui. Opa. Soldado infantil, não dá para entrar no blindado. Opa! Os caras estão ali, velho. Matei. Carey! Bennett! Colocou aquele soldado! Colocou lá atrás! Colocou! Colocou-se! 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 Que susto. O que é isso? O Corporal Miller quer nos fazer um stand. Vamos lá! Move 75 metros, fronteira! Não é que não dá pra ver minha cara, né? Eu tô de óculos e... Eu tô com óculos de Night Views. Vixe Maria! Cadê? Cadê os cara? Ali, ó. Eu sou um boi na preta, mano. Eu vou ali na miudinha, pá. Chego aqui. Ninguém pode me acertar. Vamos lá, agora. Ai! Tomei tiro. Tô tentando, véi. Tomei tiro já na cara. 100 metros, fronteira! Opa, o cara da janela tá acertando em mim. Peguei! Engage no machine gunner! Machine gunner, 100 metros, fronteira! Mary! Engage aquele homem! Fronteira! Ixi, agora acabou minha munição. Tá indo pra janela. Ai! 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 Nossa! Tinha um cara dentro da casinha ali. Caraca! Que tenso! Tenta mais uma vez. Esse aqui não tinha ninguém dentro da casinha. O cara me... Puta merda! Voltamos aqui. Miller! Miller! Cotter está segura, mas estamos muito tarde. Eles derrotaram a resistência. Pronto! Desculpa! Se eu saio da... É difícil dizer quem destruiu eles, mas eles são certos que estão indo agora. Não tem nada. Tudo bem. Não tem nada. Não tem nada. Pegue um ponto. Clique aqui. Entendido. Vamos lá. Vamos lá. Passe. 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 Não estamos voltando para o Maxwell, senhor. Negativo. Corporal Miller quer nos fazer um stand. Vamos lá. Mira laser. Muitos 75 metros. Em frente. Vamos guardar lanterna. Ah, tá. Aí, ó. Pô, que legal, véi. Tem que deixar ligado, senão ela atrai a atenção do inimigo. Que louco, falando que está sem munição. Nossa, tinha a gente. Nossa, o cara já começou a acertar os tiros. 200 metros, front. Bandit, carry! Engage that man! South-West! Engaging target! Target's down! Cá... Em where? Tchau, que legal! É o mesmo esquema, velho. Opa! Apenas o objetivo! Apenas o objetivo! Certo, o inimigo é morto! O corporal, volta aqui! Filler, os Connors estão seguros. Estamos muito tarde. Eles derrotaram a resistência. Eles já estão mortos. O que faz isso? Eu estou volto. Carregue-lo. Rearmado. Coloca em baixo! 100 metros, na frente! Coloca lá! Machínica, 200 metros, na frente! Target está na frente! Campbell, Ryan, atingue aquela garota direita! South-West! Bennett, atingue aquela garota direita! Na frente! Engagear o target! Carreira! Atingue aquela garota direita! South-West! Target está na frente! Tem que tomar muito cuidado! Carreira! Bennett! Engage aquele cara! South-West! Rifleman! 75 metros, na frente! Rifleman! 75 metros, na frente! Rifleman! 100 metros, na frente! Target está na frente! Rifleman! 100 metros, na frente! Carreira! 100 metros, na frente! Soldado! 100 metros, na frente! Campbell! Ryan! Engage aquele cara! Carreira! 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 follow-te dasν� 啦! Carreira! Carreira! naszego Migradista! Mucho! Wow! Nossa, já gastei o que é uns? Ixi, eu tô sem munição, velho. Vamos jogar uma granada lá. Apenas, seca o cara. Apenas! Carreira, encaixa aquele cara! Apenas! Descobre-se! Mano! 100 metros! Descobre-se! Carregue-se! Encontre-se aquele homem! Descobre-se! 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 Nossa! Acabou a munição dessa também! Agora ferrou! Vamos ver se eu consigo pegar a munição desse camarada aqui! Descobre-se! 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 Ah, tem mais um lá. Contato! Rifleman! Tomem neutralizado! Reloadado! Hostiles! Paz! 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 Eu preciso de ajuda, agora! Cari, pegue-se! Certo! O que que tem aqui de bom? Nada! Safado! Quase que me... Deixa eu ver o que o cara tem aqui! Não tem nada! Uniforme tem aqui de primeiro socorros! Não tem nada! Vai ter que dar um atalto! A CIDADE NO BRASIL Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Clear! Eu mato um... E pego... E pego... Reloadando! Pô, o cara mandou logo eu fazer a... O reconhecimento da casa, véi. O inventário... Tente de... 45... Eu tenho granada? Eu acabei com a minha... Eu tenho mais uma... Vou pegar outra aqui. Nunca se sabe, né? Nossa! Que susto! Que que é isso aqui? É um rádio? Nossa, pensei que era uma... Claim more! Onde que eu tenho que ir? Nossa, apertei um botão a mais aqui. Consegui verificar as casas. É, concluída. Tudo bem. Parece que estamos claros. Falcão! A chance completa! A ordem! Sobrou nós dois? Falcão! Você lê? Pronto! Alfa! Alfa! Estamos em um bombardeio pesado. Todos os equipos não voltam. Digo de novo, não voltam! Find shelter! Keep your head down! Espera até que você ouça de mim! Não copie! Carreira! Fique firme! Copie isso! Mas com respeito... Fique isso! Estamos no caminho de volta! Outro! Vamos voltar que o acampamento está sendo atacado. Jesus, senhor! Qual é o plano? Eu não sei ainda, Carreira. Só continue indo! Está mais escuro agora, hein? Ele foi para o meio do mato. Sai perto de mim, velho! Você atrai mina terrestre! Sai fora! Música Música Ao resgate... Missão concluída! Volte ao acampamento Maxwell! Mas gente nem chegou ainda! Sirerim! Missão concluída! Apesar de sua intervenção, a zona de pouso Conor foi invadida. Os suprimentos foram destruídos e vocês tiveram muitas baixas. Para piorar, um ataque inesperado dizimou o acampamento Maxwell. Parece que ficamos sem opções. É, vamos ver aqui, missão 2. Então, todos os objetivos foram cumpridos. Só esse reabasteço aqui não, porque na hora que a gente estava indo, o comando mudou, né? E eliminações, eu matei 7 fuzileiros. Perdemos o Bennett, o Capable, o Lopes e o Ryan. Então, a duração foi de 26 minutos, né? A missão. Tive duas reversões. Isso aí, vamos continuar. Agora, a gente volta onde será, duas horas depois. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os caras atacaram a nossa base, foderam com tudo e foram embora, sem mais nem menos. Bom galera, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de mais desse gameplay de Arma A3, modo campanha. Se você gostou, não esquece de deixar seu joinha aí, marca como gostei. Isso aí ajuda aí na divulgação do vídeo, ajuda na divulgação do canal. E se você não for inscrito, se inscreve aí, direto tem vídeo para rapaziada, vários games, e não custa nada mesmo né, então por que não passar um tempinho aí curtindo um vídeo de games daora aí. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Sinistro se despedindo, um grande abraço para vocês. Valeu! Fui!